Bem, seja bem-vindo a mais um vídeo, vou falar aqui sobre a data do TAF, teve uma pequena alteração e já peço para que você deixe aqui embaixo um like, vai ajudar o canal, se inscreva caso você não seja inscrito, faça esse grande favor, não vai te custar apenas nada, só isso, só clica ali e se você quiser acompanhar o canal, será muito bem-vindo, tá bem? Bem, decidi voltar a fazer aqui esses vídeos, já falo o motivo, vou aqui logo para o objetivo, então no caso, o dia 9 aqui, eles cheiraram no dia 9 e colocaram o dia 11, porque o dia 9 cairia no feriado, aqui ó, cairia na sexta-feira, sexta não, sábado, tá bom? Então por isso que eles cheiraram e colocaram o dia 11 que já cai na segunda-feira, beleza? Da data que é dia hoje até a primeira data do TAF, que é o dia 4, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze dias, quatorze dias, né? Estaria 13, né? Quatorze, mais para o TAF de corrida, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. Então teria uma média de dezoito dias aí para poder a gente estar bem preparado para essa próxima fase, tá bom? Bem, basicamente isso que eu tinha aqui para falar, vou explicar o porquê que eu voltei a fazer, os vídeos eles estão feitos sim, mas por conta de algumas pessoas aí, eu vou deixar o comentário sem ser, sem ser estar liberado, tá bom? Então se você gosta de me ouvir, obrigado, se você gosta de falar, você pode me chamar lá no Instagram, né? Deixa eu botar aqui de tal verticalizado, e... Ué, não foi? Eu, hein? Estranho. Tá, pode me chamar aqui no concurseiro da Ujo, beleza? Eu nem sei porque eu não me sigo, ok, comecei a me seguir, estranho. Tá, chama aqui, a gente troca uma ideia, super de boa, e... Caso você... Aqui tem outra coisa, né? Enfim, deixa eu trocar aqui essa tela. Caso você esteja insatisfeito com alguma coisa, enfim, chega aqui no nosso Instagram, pode comentar lá, mas aqui no vídeo você não vai mais comentar, tá bom? Então somente as pessoas que querem assistir aqui alguma coisa eu falando, que vão aproveitar aí das informações, né? Do melhor que a gente pode passar. Beleza? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.